Fala galera! Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês o Goku no GTA. Se você gosta dos meus vídeos tem que deixar o like, se inscrever no canal e bora lá. Olha só galera, a gente tá aqui com o Goku no GTA V galera. E olha só, como vocês podem ver eu tô tomando tiro de todo mundo aqui, mas eu não morro galera, porque eu ativei o modo invencível. E olha só, se vocês verem aqui ó, o Goku tá aqui ó, tomando vários tiros. E galera, por algum motivo os poderes estão fazendo som e o jogo em si não, tá? É bem assim, talvez na edição eu coloque um somzinho só pra ele não ficar tão chata né, de se ver. Mas ó, o Goku tá destruindo tudo aqui. Ai, o Goku tá destruindo tudo aqui. E ó, tá vendo os casos aqui. E vamos pros poderes né galera. Olha lá, a gente tá aqui, nessa pista bizarro. Lá lá os guardas ali ó, tudo correndo com medo de mim. Lá, vai. Ó, vamos usar um poder galera, ó. Ó, agora hein. Prepara ó, prepara. Ah, vai. Ué. Olha lá galera, ó. Lá. Aaaaaah. Não ainda não funcionou nada né. Vocês viram que da hora. Ah, mas Gabriel, é só o Kame Kamehaku você pode dar? Não galera. Se a gente apertar, é, RP eu acho, ó. aqui a gente descobre esses negócios aqui ó se a gente vão apertar galera esse aqui que é bem daorinha opa meio difícil controlar isso aqui ó mentira geek dama já que agora foi ó vamos lá eu queria usar num carro aqui só que é meio difícil encontrar aqui ó caminhão passando ó vamos espera ele vir galera vai lá 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 viu caminhão ou só ter soltei vai vai não acertei cara demorei demais moço você viu o esporte moço você viu o esporte o esporte que isso mas nessa gameplay mas nessa gameplay galera a gente vai tentar uma coisa aqui que tá difícil galera tá difícil de coisar aqui vamos ver acertou? nossa foi lá na praia peraí deixa peraí galera nossa eu já vou mostrar isso aqui eu vou usar em vocês eu vou usar em vocês ai 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 nossa caí matei nossa acho que matei matei um só deixa pra lá galera beleza então como eu tava falando galera a gente pode voar também olha só olha que da hora vamos voar galera o negócio de voar tá meio bugado sei lá galera mas ó a gente tá voando ó voando pela cidade e galera uma coisa que eu queria falar também é que eu tô numa missão aqui na no GTA 5 talvez eu sei lá coloque um mapa aqui pra eu testar mas ó a gente tá voando pela cidade do GTA 5 ó sem falhar a missão vamos vamos ficar em cima de um prédio galera eu nunca fiquei vou ficar aqui ó peraí vamos subir mais alto aqui né tá precisando vamos subir naquele prédio ali ó mano que da hora cara e galera deixa o like ai no vídeo cara porque sério sério é o mesmo ó caraca tamo no prédio em cima do prédio isso ai é quando você usa hacking ó mano mano a gente para aqui ó ó galera ó thumbnail do vídeo thumbnail do vídeo ó uma bosta mas ó então como eu estava falando é deixa o like ai no vídeo galera por favor mesmo foi um saco pra colocar esse mod aqui porque é porque é meio dificinho sabe tem que ficar instalando open 4 tem que ficar instalando um monte de coisa e eu vou trazer mais mods de GTA 5 galera se né um negócio aqui no book mas galera esse goku aqui não é só ele que tem tá bom ó peraí antes disso eu quero fazer um teste vamos vamos usar o kamekameha aqui ó olha lá olha lá tem os casos ali vamos usar o kamekameha nossa será galera será não vai 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 nossa foi longe essa mira aqui ó ela vai ó mas galera então como eu estava falando não é só esse goku que tem não galera se a gente apertar aqui ó control n a gente libera esses negocinhos aqui porque tem script que eu tô com medo de mexer aqui galera cagão sem exceção é isso aqui ó pede selector a gente clica aqui ó lá vamos ir no goku deixa eu ver saiyajin 5 galera vai vai moça a gente morreu a gente morreu meu Deus galera a gente morreu dois mil anos depois beleza olha só agora meu Deus agora não sei se vai bugar galera porque eu morri aqui agora não sei se vai bugar mas o pessoal já tá gritando já beleza o pessoal já tá gritando mas vamos voltar aqui de novo não não vou fazer isso será que a gente vai falhar a missão falou tô nem aí pra você tô cagando pra você não não vou voltar será que vai falhar a missão vamos ver galera vamos ver galera não tô nem aí tô nem aí vamos voltar para aquele prédio galera bom eu não sei se toda vez que a gente for mudar o Goku a gente vai sei lá morrer porque o que aconteceu aqui com a gente se chama karma galera a gente foi coisa é aqui esse prédio que a gente tá acho que era não é não sei não sei mas ó galera a gente tá voando esse mod é olha o helicóptero aqui ó se a gente pudesse no kamekamear nos helicópteros mas meio difícil acho que é esse aqui ó esse aqui que a gente tá voando pera 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 beleza vamos lá galera ó a gente tá aqui agora tá de dia que fica bem melhor né tá de noite porque a gente ficou tentando é colocar o mod mas vocês viram ali que é um modzinho menu né é bem legalzinho lá a gente é aqui mesmo viu ou era ali não sei acho que era aqui vamos tentar sei lá fazer alguma coisa será que se a gente pular daqui a gente e a gente perdeu um negócio de invencível o beleza e galera uma coisa que eu queria falar é que acho que toda vez que você morre aqui no jogo parece que você perde os poderes a não perda ué não perde mas por que que deu naquela hora oxe vai entender galera isso aqui é certo não tá galera é muito difícil de coisar aqui mas a gente só acerta as pessoas calma ó vamos fazer o seguinte vamos pular aqui quer dizer vamos voar peraí isso vamos lá vamos vir pra cá e vamos tentar acertar pelo menos um carro nesse gameplay pelo menos um carro vai 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 vem aqui para aí beleza ó tá vindo muitos carros e a gente tem que acertar pelo menos um cara aqui ó tá vindo uma um pão de carros ali ó será ó ó ó acertei acertei não não sei galera né o negocio meu deus tá vindo tá vindo as policia que isso O cara... Nossa... O cara me... Vai, vai, me puxa aí... Ah, não, 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 não... Vou acertar em vocês, vou acertar no carro, vai. Acertar no carro, acerta. Acertar no carro, velho. Vai! Você não é tão bom assim, é um fracassado. É a mira, galera. Vai, acerta lá. Nossa, acertei no carro, galera. Vocês viram? Que isso? Ó, polícia. Vamos acertar no carro da polícia. Eles vão voar, galera, escolhendo. Ó, ó, ó. Voar, ó, ó. Nossa, acertei esse aqui também. Vai, vai. Vai, eu estou muito perrago, tipo, vai. Vai. Mano, que da hora, galera. Que da hora. Bom, ah, eu esqueci de falar também que no último vídeo a gente foi do Mario, né? Acho que vocês lembram lá do Mario meio louco. Mano, vamos subir nos prédios aqui. Que da hora, né, galera? Muito massa. Se vocês quiserem, eu posso estar trazendo mais... Boa! Boa! Nossa, quase que eu caio lá embaixo, ok? Se vocês quiserem, galera... Peraí, Goku. Deixa eu falar. Se vocês quiserem, eu posso estar trazendo mais mods de GTA V, galera. Se vocês quiserem... Eu queria acertar um helicóptero, cara. Se a gente... Olha lá, olha lá, olha lá. Será que a gente acerta? É que tem que colocar com a mira. Fica parado. Olha lá, olha lá. Será, galera? Pera, pera, pera. Você tá parado agora, hein? Agora é o momento. Use o momento. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Agora, hein? Vamos explodir o helicóptero, galera. Destruímos o helicóptero. É a mira, galera. Nossa, o avião. Vamos chegar lá, galera? Nossa, vamos no avião. Vamos no avião. Será que a gente consegue pegar o avião, cara? Não, daram que a gente está com o... O... O Goku Super Saiyan é de um deus aqui, né? Mas não tem que acertar o avião, galera. Será? Pera aí, o Goku fica parado. Ele não fica parado. Aí, ó. Beleza, será, galera? Nossa, me perdi. Calma. Cadê o avião? Sumiu! Um helicóptero? O que é o avião? É, galera. É meio bizarrão de você mexer nesses poderes aqui. Mas, ó. Vamos ir no prédio mais alto da cidade, que eu acho que é esse aqui. E vamos ficar aqui. Prédio... Bem grande. Acho que era esse que a gente estava, não estava? Não. Ó. Podia passar um avião. Ali, ó. Ó, ali, ó. Será? Pera aqui. Será, galera? Ó, vou acertar. Vou acertar o avião. Imagina acertar no sol, galera. Né? Parece que ele está passando perto, ou é a gente que está muito... Né? Olha lá, hein. Acerta, acerta, acerta. Nossa, quase. Não, só acertar o avião, galera. Pode falar. Será? Nossa, quase, galera. Nossa, foi muito quase agora. Agora eu vou acertar. Lá, já era. Nossa, foi. Nossa, o estrago que eu fiz. Galera, olha que mod da hora, né? A gente fez bastante... Não, eu quero acertar o dirigir. Tem que acertar o dirigir, galera. Todo mundo... Quer que eu acerte o dirigir. Ele fica... Ele anda muito lento. Dá pra acertar ele. Acertei, 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 acertei. O quê? Não acertei? Sério? Não, acertei sim, né, velho? Ah, não dá pra destruir ele. Seria da hora, né, galera? Se pudesse destruir ele. É verdade. Quer dizer, às vezes, não. Que mod fera, né, galera? Que da hora. Ó, ó, ó. Será? Será? Pra terminar com chave de ouro? Pra terminar com chave de ouro? Será, hein? Vou destruir, hein? Que parada aí, helicóptero? Que parada aí? Ele tá caindo. Ah, parou, parou. É agora. Ah, ele saiu. Nossa, que... Que negócio. Ó, ele vai parar lá, hein? Será que dá? Não, ele não vai. Nossa, até que cair. Mas, galera, eu vou deixar... Ah, nossa, gameplay por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do Goku. Bizarrão aqui, ó. Já tá até correndo aqui. E, ó, vamos fazer... Nossa! Vamos terminar com chave de ouro, galera. Vamos terminar com chave de ouro. Vamos lá. Vamos lá. Ó. Vai. Três, dois, um... E vai! Uou! Uou! Tum! Eu realmente sou invenção. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. E tchau! Valeu!